Olá pessoal, eu sou a Cláudia e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou levar vocês num brechó. Eu vou tentar vender algumas das coisas que eu comprei, que eu ganhei lá no... Eu vou tentar vender algumas das coisas que eu comprei lá no depósito abandonado. Se vocês não viram o vídeo anterior, corre lá pra ver que tá bem legal. Eu comprei um depósito, tinha um monte de coisa e aí eu separei algumas coisas para vender. E esse brechó que eu tô indo é um brechó de moda jovem, tá? Eu fui uma vez com a Tatiana, levei um monte das malas que veio aqui no depósito e eles não compraram nada. Porque é moda jovem, eles não compram mala, coisa masculina, coisa de trabalho, que era o que mais tinha lá no brechó. Eles compraram, mas eu achei que valia a pena porque eles compraram só três bolsinhas de tecido assim, estampadinhas que tinha. E eles pagaram cinco dólares em cada bolsinha. Então nessas três bolsinhas eu ganhei quinze dólares. Então o que eu fiz? Eu voltei pra casa e separei mais algumas das bolsinhas do tipo das que eles compraram. Então eu separei acho que meia dúzia de bolsinha e se eles comprarem vai ser bom. E além das bolsinhas, como lá é só moda jovem, eu separei um monte de roupa da Tatiana, que ela tinha separado mesmo pra doar. E que são roupas que estão melhorzinhas, roupa de marca, algumas coisas da Nike, algumas coisas da Tome. Eu separei também algumas roupas minhas que não me servem mais, né? Porque eu engordei muito desde que eu vim pra cá. E que são roupas que eu tinha boas, que eu usava pra trabalhar, vestidinhos. E que eu tava guardando com aquela esperança, sabe aquela história? Um dia eu volto a usar e tal, não sei o que. Enfim, tô levando lá, porque eu acho que são roupas boas, de qualidade e é capaz deles comprarem. Então na verdade deu cinco sacolas entre as roupas e as coisinhas que eu tô levando. E vamos ver quanto que a gente consegue arrecadar lá de dinheiro. Aí chegando lá eu mostro pra vocês. Olha pessoal, então nessa primeira viagem aqui pro Brechó, eu separei algumas coisas aqui pra ver se vai vender. Só que tem muitas coisas aqui que são minhas mesmo, tá? Ó, eu tô levando os sapatos meus que eu não tô mais usando, ó, sapatos de salto. Tá vendo? Tem uns sapatos bem bonitos aqui que eu tenho. Lá do Brasil, né? Trouxe pra cá, já faz três anos, nunca usei. E com certeza eu não vou mais usar, ó, da Arezzo. Adoro esse sapato aqui, mas infelizmente. Aí eu separei mais algumas bolsinhas, que é do tipo da que eu tinha vendido lá no Brechó, tá? Olha, essa. Olha, essas bolsinhas assim de tecido, que é do tipo que eu tinha vendido lá. Tem mais, tem meia dúzia de bolsinha aqui. E o resto aqui atrás são roupas, mas aí não são roupas do depósito, são roupas minhas e da Tatiana, que a gente tinha já separado algumas pra dar. E tinha algumas que eu tinha separado também porque não me serve mais, mas eu não queria dar e tal. Só que agora eu vou tentar vender tudo. Então, o que eu consegui vender daqui? Vamos ver, ó. São quatro sacolas de roupa, é bastante coisa. Vamos ver o que vai dar isso aqui, o que eles vão pegar. Mas o que vender vai ser lucro. Então, vamos lá no depósito. Não sei se eu vou conseguir filmar lá dentro, mas aí eu mostro pra vocês. E é isso aí que nós estamos levando, ó. São cinco sacolas. Vamos lá? Chegamos aqui, onde é o brechó, né? Paramos o carro. E estamos aqui de sacoleiro, né? Mostra, deixa eu mostrar pra você. Olha lá. Sacoleiro, tá vendo? Espero que dê alguma coisa, pra gente não perder a viagem aqui. Quando chegar lá na loja, se der, eu filmo um pouquinho pra vocês. Bom, nós chegamos aqui no brechó. E estamos esperando agora que eles estão avaliando as roupas. É bem organizado o negócio. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, aqui é o brechó. E quando a gente chega logo na entrada aqui, tem esse guichê, que a gente deixa as roupas ali. E esse rapaz aí, ele tá avaliando as roupas que eu trouxe, a nossa sacola. Aí ele pega peça por peça, avalia. Se ele vai ficar, ele já coloca um preço. Se não, ele coloca de volta na sacola. E depois ele chama a gente pra falar e devolver as peças que ficou. E a gente já vê quanto que ficou. Mas são cinco bolsas, então vai demorar um pouquinho agora pra ele avaliar. E aí nós vamos, acho que dá. Você quer andar por aí? Ver as roupas? E aqui é o brechó. Não tinha mais boina pra trazer que eu devia ter trazido aqui. Aí aqui é o lado masculino. Então, tá vendo que eu sou a moda jovem? E a outra vez que eu vim aqui, eu procurei e não tinha paletó. Então, todas aquelas roupas que a gente ganhou, que é mais paletó e calça social, não tem aqui. Então, eu vou ter que arrumar. A não ser um paletó assim, ó, tipo esse aqui, né, tá vendo? Style, entendeu? Mas o clássico mesmo não tem. Mas aqui são roupas boas, né? Não, mas também não é barato, tá vendo? Essa bermuda aqui, ó. 18,50. Vamos ver as bolsinhas. Será que as bolsinhas que a gente trouxe tá ali ainda ou já vendeu? Tem um dogzinho. Aquela vez eu trouxe as bolsinhas e vendeu aqui, ó. Acho que essa é uma que eu trouxe, ó. Ó, tá vendo, ó. 16, quanto aqui? 16,50. Ó, 16,50. Essa aqui foi eu que trouxe. Eles pagaram 5 dólares pra mim e estão vendendo por 16. Eu trouxe uns sapatos sociais. Não sei se aqui vai ter, né, porque só tem uma sandália, umas coisas assim, né? Ó, essa jaqueta aqui, gente, que bonita. E é da Leves. Mas assim, os preços não são super baratos, né? 28 dólares. A peça tá em bom estado, atuível, mas assim, uma nova dessa deve custar uns 40, né, Nilton? Então assim, não é que é uma coisa... Será que é mais? Deve de ter um caro. É, deve custar uns 50, né? É. Ó, Nike. Quer provar? Ó, tem um espelho ali. Ó, meu lucro. Ó, meu lucro ainda agora. Ó, tem um espelho ali. Ah, tá pequena, né? Esgordinho. Credo. Vamos ver se tem sapato social aqui que eu trouxe uns sapatos. Já trouxe uns sapatos de qualidade melhor que esses daqui, hein? 42 dólares. Ô, se eles empalharam... 42 dólares sapatos. Se eles pagarem 12 dólares por causa do sapato ali, tá bom. Vamos sentar lá, né? Tem muita gás ficando dentro aqui. A gente fica vendo que eles estão separando lá. Bom, gente. Saímos do brechó lá. Consegui vender alguma coisa, mas muito pouquinho. Eu vendi 10 peças de tudo que eu trouxe. Ou seja, carregou um monte de coisa pra ir e carregou um monte de coisa pra voltar agora pra casa. Foram só 10 peças. Mas rendeu 49,65 centavos. Não sei de onde que eles tiram esses quebradinhos, mas acho que eles colocam um preço lá e o preço de venda eles pagam 30% pra gente. Então, por isso que acaba dando esses valores quebrados. Eles, conforme vão pegando as peças, já colocam o preço, já põem no sistema deles e aí depois calcula 30% e paga pra gente. Então, assim, é muito pouco o que vendeu, né? Eu consegui, então, 49,65, arredondar pra 50 dólares. O outro dia que eu vim, eu vendi 15 dólares. Então, de venda, eu já arrecadei 65 dólares. Mais 10 dólares, mais uns 15 dólares, vamos arredondar também, que eu já achei no depósito. Então, eu tenho 80 dólares. Certo? Eu paguei 70 no depósito, mas eu tenho que considerar também, você vai virar pra cá. Tá achando que eu tô dando lugar errado, né? Right lane, must turn right. Agora, você aqui não tá falando aqui, não. Ah, não, acho que não é aqui, não. É lá na frente que você tem que virar, né? Acho que é aqui, é aqui. Sei lá. Boa, vai. Nossa, esse cara tá correndo, né? Né? Tá vendo o quê? Acho que você consegue ainda. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, não dá, não dá, não dá. Então, eu já, em dinheiro, eu já recuperei 80 dólares. Eu paguei 70 dólares no depósito, só que eu tenho que considerar também o que eu já gastei de gasolina, né? De combustível. Então, sei lá, tô considerando pelo menos 30 dólares de combustível. Então, pra dizer que eu só recuperei o dinheiro do depósito, eu tenho que vender 100 dólares, né? Vamos ver se eu consigo. É pra um comecinho ainda das vendas. Mas dá muito trabalho, porque a gente vem até aqui, traz um monte de coisa e vende super pouco, né? Então, agora eu preciso achar um outro brechó, porque esse brechó, ele é mais style, assim, sabe? Ele é mais, como dizer, ele é mais... É bem moda jovem, tem umas roupas, assim, sabe? É bem vintage mesmo. Era aqui, vai ser transportado. Eu não tinha jeito. Então, eu preciso encontrar agora um outro brechó que vem da coisas mais simples, sabe? Porque esse brechó, ele é bem vintage, é bem assim, sabe? Aquelas modas... Como é que fala, Nuto, essas modas que o pessoal usa roupa bem diferente, assim? Ah, roupa de marca, né? É, roupa de marca e roupas diferentes, assim, sabe? Roupas com colorido diferente, com... Então, assim, as roupas normais que a gente traz, sabe? Uma calça, uma camiseta, eles não compram, mesmo sendo coisa boa. Por exemplo, eu trouxe os meus sapatos de salto, assim, ah, não vende, porque só vende as coisas da plataforma, coisa que o pessoal gosta mais de usar. Então, eu preciso achar um outro brechó e tentar vender mais. E esse daí também não vende roupa, assim, social de homem, né? E eu tenho muito, muito paletó. Preciso achar um que venda roupa social. Mas, mesmo assim, ó, dinheirinho na mão, ó, 49 dólares aqui, mais as moedinhas. E eu vou juntando, né? Vamos ver se eu consigo ganhar uma graninha ainda com esse depósito. Mas já tá sendo legal pra fazer o vídeo. Espero que dê resultado no vídeo, que vocês assistam o meu vídeo, compartilhem bastante, curtam bastante, que é pra poder fazer, né, mais vídeos como esse daí, né? Tem que ter bastante like nesse vídeo, tá bom? Então tá, quando eu for de novo no outro brechó, eu gravo de novo pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti